Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GeekWord E galera, vamos continuar aqui a aventura, né? Mais um episódio do GeekWord E foi bem aqui que a gente finalizou o vídeo anterior e é daqui que a gente vai continuar, beleza? Vamos deixar, não vamos enrolar muito e vamos partir pra aventura, pra o que interessa que é... Pra gente dar... Pra gente dar uma boa avançada aqui no jogo, mano Já era pra eu ter finalizado, cara, se eu não tivesse parado de jogar esse game eu já tinha zerado ele, já tinha finalizado Qual plataforma a gente vai primeiro? Faz a ligação Quantas opções? Beleza, vamos lá então E desde já, galera, eu quero agradecer a todos aí que estão assistindo, acompanhando a série Muito obrigado mesmo, a galerinha que tá deixando seus comentários lá Valeu pelo apoio, pela força, velho O que é ele pra julgar? Ele mesmo tentou lançar Tá, vamos colocar aquela coisa no cone da ponta Vamos tentar Vamos tentar Opa Deixa eu dar uma olhada aqui desse lado Pra gente ver o que a gente tem por aqui É sempre bom explorar ou com a munição E acho que só isso Tá bom, tá bom Vê se precisa ir mais um pouco Ah, que chato, esses bolsos Peraí, dois bolsos Peraí, dois bolsos Dois, velho Nossa, velho Viu? Viu? Caramba Não 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 Tá bom Não 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 e aí e aí cadê e aí e aí Na cauda de um ator, cara, ele tá apelando. Fica no chão. O segundo pão saiu da plataforma. E o nosso sotérito encaixou certinho no cone da ponta. Vamos já, foi. Aí, vamos levar o pótico pro outro lado. Beleza, deixa comigo. Ah, o outro sotérito tá ali, ó. Tá, vamos. Se segure, vai balançar um pouquinho. E se o Pedro tivesse certo, eu ia passar esses sotéritos. Merda, sobe na outra plataforma. Vamos alvoar vocês aqui embaixo. Passa, sobe mais. Pode deixar. Ah, caramba, que cê. Tô sabendo. Tá bom, tá bom. Continua andando. Tô fazendo o possível. O que é isso, velho? Ah, não acredito. Ele vem mais com esse robôzinho que dá... Dá o suco. Vamos sair dessa coisa. Tem uma plataforma mais alta à esquerda. Vambora. Ai, caramba. Aqui, galera. Ajuda, mano. Ah, velho. Eu não acredito. Vamos. Olha o cara aqui, mano. Tá. Tô te vendo. Aguenta aí. É sério isso, velho. É sério isso, mano. Precisa me ajudar a levantar. Parabéns. Inteligência artificial incrível, velho. Essa foi demais, mano. Tá louco, mano. Vamos. Se segurem, vai balançar um pouquinho. E se o Patrick tiver certo, se eu avançar, se sabe disso. Merda! Tu ordem na outra plataforma! Vamos, vamos, passei, aqui embaixo! Vai, sobe mais! Pode deixar. Isso é o oposto de subir mais. Tô sabendo. Tá bom, tá bom. Continua andando. Tô fazendo o possível. Tô economizando, galera. A sniper, né, velho? Eu sei que vai me... Agora sim. E o Bastion também! Vamos sair dessa coisa! Tem uma plataforma mais alta externa. Vambora! Vamos desculpar, porra! Nossa, velho. Fica no chão! Ataquem o Bastion! Nossa, velho. Fica parado, mano. Fica parado, mano. Mas você errou! Eu tô ligado, mano. É como fazer a balícia com o veleiro. Aí sim! Caramba, errei. Que saco. Faz tudo limpo! Tira a gente daqui! Vamos lá! Caramba! Vamos liberar essa plataforma! Deixa comigo! Caramba, tem muito, velho! Lançaram granada de fragmentação! Lançaram granada de fragmentação! ai caramba que a gente é sorte velho essa foi caramba só tem uma balinha velho acho que acabou a gente avançar agora na mosca ah qual é já foram todos parece que sim caramba guias é assim mano guias é frenético vamos acabar com isso que beada ah não revoadas revoadas isso aqui acaba com eles caramba caramba Ai, o que é isso? Caramba, esse problema não saqueu a minha vida. Você já era! Caramba, velho! Foi tudo nos conforto. Ah, sem comentário. Procurem outro interruptor, igual aquele outro. Não tem nenhuma caixa de munição por aqui não, mano. Legal. Não tem, velho. Não tem caixa de munição por aqui. Eu ia pegar essa Hammer Boost aqui, Hammer Bust dos Locos, mas eu não gosto dela, velho. Eu não sou muito chegado, então eu vou... Vou segurar ainda com essa daqui, que tá sem munição. Ai. Vou ver se eu consigo... ...encontrar a munição pra ela. Se liga, tá vindo o satélite número 2. Ai, sai daí. Amor == Ótimo. Beleza, os fatéis estão protegidos. De volta para o pórtico. Vamos levar eles para o hangar. Não quero botar água no chuve, mas se a gente não abrir aquela portona redonda, não vamos sair daqui, não. Olha, tem uma plataforma lá em cima. Vamos lá. Neu meus pensamentos. Todos a bordo. Vamos lá, vamos subir. Se o Pélico tiver razão, o Pélico destrua o Pélico. Ele tem razão quando disse que o Pélico é perigoso. Vai por mim. Agora eu entendo. É perigoso não lançar esses apelentes. Sério, é melhor o mundo em chamas do que o mundo que eles querem. Vamos levar isso de volta para o hangar. Depois a gente vem. É bem radical, hein, Kate? Bora, munição, munição. Uma muniçãozinha, velho. Não tem aqui. O jogo tá bonitão, hein? Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo. Vamos tentar. A nossa carona tá indo embora. Ai, merda. Deve ter ativado alguma segurança automática quando a porta abriu. A gente fica de babá a pé, então. Agora que eu tava pegando o jeito, eu dividi. Preciso de ajuda. Bora pela escadaria. Não podemos perder aquele cone da ponta. Ali. Bora manter o jeito. Cuidado. Embaixo. A gente fica de uma noção. A gente fica de alimento que eles querem. Ai, caramba. Que cuidado do ele mesmo? Eu tô pegando ali nele. Cope. A gente fica de alimento. a a caramba Ah, ramba velho. Vai, Fudge! Comensão? Pega a cosquinha, pega a cosquinha. Pode ir. Deu outro. Vem cá, vamos brincar. Ah, velho. De novo não deu pra fazer a finalização. É por aqui? Uma passagem por aqui. Tô com pouca munição, velho. Pouca munição porque eu também... Assim, por um lado eu quero... Se eu pudesse eu tava pegando outra arma. A gente vai levar o satélite de volta pro hangar agora. Ou ainda estão decodificando aqueles arquivos antigos, mas tá rolando. Calma no bote, encontraremos seu foguete em breve. Beleza, a gente tá caminhando. Dá uma olhada aqui pra ver o que tem. Nada. Por aqui. Nada também. Jack, luz aqui. Eita, meio escuro aqui. Está meio escuro aqui. Vamos, chegando no andar, temos um jeito de chegar fora. Discurso do Major, colecionado e encontrado, traduzido para o tirosiano, aqui é o Major Garropado, aquele cara lá, deixar assim, passar devagar aqui, se a galera quiser pausar o vídeo para ler, beleza, consegui. Me ajuda aqui. Deixa eu ver aqui quantos eu tenho, eu tenho três, três só componentes para melhorar o check, então não dá para nada. Beleza, os satélites estão passando, se a gente quer sair daqui é melhor atravessar para o outro lado. A gente está desbloqueado, são os sapos. Ai, 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 saco na mão. Nossa, só duas velho. Tem alguma coisa brilhando ali, não dá uma olhada. É, vamos pegar, vamos pegar, vamos trocar ela pela Sniper. Pouca munição mesmo. Agora veio. O que é que está mais? Cadê? Aí, que porra é essa? É o Carrier! E ele não está sozinho! Para trás, para trás! Disparem, não deixem empurrar a gente! Continuem atirando! Só pode estar de brincadeira aqui! Ah, não! Soltou meu rosto. Eita! 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 Ah, aqui eu tenho, eu tenho! Espera aí! Luta! Lançando granada de provisitação! Atenção! Planca! Lançando granada de provisitação! Eita! Um, porra! Ai, caramba. Isso não te acharam. Que inferno! Todo o Karrer explode assim? Ah, basicamente. A nossa saída é em cima. Vamos subir. Ah, basicamente. Jack, abre a porta. Galera, eu estou bem concentrado aqui. Eu quero dar uma adiantada boa nesse vídeo. Eu até que estou gostando dele. O vídeo não está... A gente não empacou ainda até o momento. A gente está bem... Está avançando bem legal aqui. No vídeo anterior, eu perdi muito tempo na... Da matriarca, né? Que é a Bézerk. Se eu não me engano, cara, eu morri umas 4 ou 5 vezes, velho, para passar. Já esse vídeo aqui, esse... Essa parte aqui está de boa. Quem queria que montar qualquer que seria tão difícil? Ah, vamos ver. Cientistas, cientistas espaciais... E o operão que já tem usado a expressão... Mandar tudo para o espaço. Achou que a gente faria apertar um botão com lançar e frente? Ah, entendi. É, pega no pé do bonito. Faz ele baixar. Então, voltamos de novo. Ah, só para constar. O som é o mocinho da história. Pad, estamos quase saindo. Tem pista do foguete? Sim, está em uma plataforma ao leste, além do Mar de Dunas. Há uma ponte férrea bloqueando o caminho, mas não se preocupe. Meu povo vai em sala para vocês. No deserto, encontrem os trilhos do trem. Aí vocês saberão que estão no caminho certo. Entendido, beleza. Vamos para o bote. E quer saber? Tudo se tem que eu achei que eu ali. Aham. Vamos lá, Jack. Pega a arma ali para mim, que é munição. Para mim é bom shot. Cadê? Foi? Foi não? O Jack escondeu. É, tenho pena de quem teve que construir. Ok, vamos avançar. Aí, pera. Ainda está aí? Quero te perguntar uma coisa. Não. Estou no horário de almoço. É claro que eu ainda estou aqui. Tá, o que te impediu de lançar o martelo? Os problemas comuns que duzentos patriotas dedicados enfrentam quando tentam derrotar trezentos com os covardes. Vocês sabem que podiam ter aceitado o armistício e poupado muitas vidas. Tenho um provérbio de Goraznaya para você. Uma guerra justa é melhor do que uma paz injusta. Então quantos provérbios de Goraznaya justificam a guerra mesmo? A maioria deles. Eu acho que eu estou pulado errado. Opa. Mas valeu a pena. Beleza. Vamos sair. Vamos sair. Oh, criança, só mais uma coisa. Os controles da ponte não estavam na rede, então o vírus do comandante da base não os afetou. Mas a ponte em si não é içada há décadas. O que você quer dizer? Está achando que o seu pessoal não vai dar conta de erguer? Não. Eles cuidam disso. Mas a ponte, ela está velha, enferrujada e... Quando vocês estiverem passando por baixo dela, não demorem. É entendido. Beleza. Você ouviu ele. Vamos para a ponte. Então. Esse pedro. O Gilberto conhece ele mesmo? Aparentemente, pedro que serviu na CGO para um tempo. Ele era da CGO? Quando? Não sei direito. Eles não pareciam muito empolgados em falar sobre isso também. Mas sniper não. Vou continuar com a bonchote. Deixa que eu dirijo. Vem. Vamos passar a ponte e ir para aquela plataforma. Ok. Deixa eu ver aqui. O objetivo secundário está tudo ok. Vamos lá. Fasca, você é do de Fasca? Você sente alguma, sei lá, conexão com esse lugar? Não, honestamente, fico feliz que os meus pais tenham criado juízo e ido embora. Tipo, crescer aqui no deserto, tirar a vespa de areia do calçado, tô fora, irmão. Você sabe que isso nem sempre foi um deserto, né? É, grande parceiro no litoral. Muito antes de eu nascer, parceiro. Tomara que os nomados do pé daqui consigam esguer a ponte. Lá vai ela. Bom, ainda não soltaram. Isso é bom, né? Conseguimos passar. Vamos para a plataforma. Caramba, que legal, velho. O cenário está muito insano, velho. Muito bonito aqui. Olha pra lá. Ih, que é isso aí, meu? Bosta, tempestade de vento agora. Fala sério. Aí é brincadeira, né? Falando positivo aqui, vamos ver como essas informações arenosas são feitas. Isso não é tão positivo, não. Caramba, vai lá. Eu vou morrer, velho. Cara, os tornados, mano. Nossa. Caramba, velho. Beleza, passamos pela tempestade. Ah, Kate, bela direção ou condução. Caramba, velho. Chama o que quiser. A gente está perto. São torres de lançamento. Ei, olhem só. O foguete está lá. Aquilo... Aquilo está montado em um tipo de trem? Então é assim que a gente vai voltar ao hangar. Nosso trem foguete está apontado para a direção errada. É por isso que se chamou plataforma. Segura do outro lado e vamos entrar lá. Certo, como é que a gente vê essa coisa? Começamos achando a sala de controle. Ei, Zorn. Perfeito. Só esperando você. Sim. E já foi. Granada de fragmento. Ai, caramba. O que está vindo ali, bicho? Virou a gente. Sabe o que fazer, Delta? Lançando granada de fragmentação. Chega. Lançou bem. Jogando um flash. Flash saindo. Eu fico com isso. Eu fico com isso. Já foi para o saco. Lançando granada de fragmentação. Não. Eu fico com isso. Eu fico com o fogo. Eu fico com o fogo. Eu fico com o fogo. Deixa eu ver se eu tiro o capacete Aí lá vem, lá vem Ai caramba, sai daqui Só errei, mano Ei, cuidado com a cheira Você vem de machado para uma luta com arma, querido Beleza, plataforma liberada Vamos, temos que tirar esse trem Ai caramba Preciso de ajuda aqui Parece uma sala de controle Agora é só acessar os controles Aí sim, agora eu vi firmeza Munição, cara Mais três componentes Agora eu estou com dez O que é que dá para a gente Dá para melhorar Eita, essa armadeira de choque deixa inimigos mais lentos Falta um Então beleza Jack, direcione esse trem para o hangar Ótimo Agora só resta voltar a montar Aí, eu acho que esse trem está um passo à nossa frente Ah merda Vamos lá, a gente pode alcançar o bote Beleza, pessoal Se segurem aí Vamos lá Por que as coisas continuam indo sem a gente? Paddock, Bet O foguete está em um trem Indo para o hangar Peraí, como assim? Não tem como A ponte precisa ser baixada primeiro Seu pessoal não pode fazer? Eles não estão mais lá Por que você mandou o trem voltar sem ter baixado a ponte? Porque nós Nós não Ah, esquece A gente mesmo baixa ele Agora Ah merda Gente, a gente tem que voltar para controlar essa ponte agora O que acha que eu estou fazendo? Vai pra cá, pra cá Ai, meu Deus O trem vai chegar antes da gente Não, não, não Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Vai morrer, velho Ah, mano Rápido, porra Pisa com esse bote Vamos perder o foguete Se a gente não chegar no controle da ponte Estamos quase lá Kate, continue É por aqui, mano Acabando de controle da ponte Chega mais perto Bora, bora, bora Galera, bora Bora Eita, não prende aí, não Bora, bora, bora Ah, não Ah, não Vai de inimigo aqui Caralho, você tá de zoeira comigo Acabem do eles O tempo é curto, galera O tempo não está passando O tempo está quase explodindo O trem está vindo Temos que baixar a ponte agora Bora, vamos O que é isso, mano? É, sério Conseguido, até 100 Ai, cara Essa foi por pouco É, passou mesmo Vem, vamos voltar pro bote Ah, é sério Não dá pra descansar, galera Acorda Vamos, Delta Derrubem ele O Bowser Aonde, cadê o Bowser? Ah Você já era Caramba, mas também Gastei todo o negócio Droni, chegando Big day off Big day off Conquista por um TRIZ. O trem-foguete entrou no hangar com segurança. Bom saber disso, Paddock. Essas são minhas boas notícias. Vocês têm mais uma tarefa. Certifique-se em que os faróis do alvo do martelo estão seguros. Faróis de alvo? No martelo da Aurora? Nosso sistema se baseia nos faróis de alvo. Eu estava aguardando essa informação até saber que vocês seriam capazes de pegar o foguete. Então onde estão esses faróis? Ao sudoeste é um complexo de treinamento de cosmonautas. E só para deixar bem claro, sem faróis, sem martelo da Aurora. Beleza, já estamos nela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa. A gente vai ter que ir para cá, então a gente vai ter que ir... Caramba! Vamos lá! Cara, frenético, hein? Insano essa... Essa missão, velho. Eu acho que é aqui em cima, né? Isso aqui, velho. Eu acho que é aqui em cima, né? Isso aqui, velho. Eu acho que é aqui em cima, né? A gente anda estrear a Viper? Aí, caminhões de convôio perto daquela ruína. Aí, parece que tem alguém lá. A gente para? Em claro que a gente para. Tá, vamos ver o que aconteceu com estes caminhões. Não entendi. Cadê tudo bem? Ah, isso não é bom. Certo, eu vou considerar que estão com problemas aqui. Vamos, Delvin. Vamos entrar. Vamos ajudar, né, velho? Vamos ajudar os amiguinhos. Pessoal, casulos na área. Não tô gostando disso. Missão secundária, catadores. Que porra tá acontecendo? Por que não atacam? Tem, vamos entrar. É isso aí, galera. Eu vou fazer assim. Já a gente começou aqui uma missão secundária. A gente desviou um pouco da missão principal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Mais um episódio aí do Guia 5. Eu vou finalizar por aqui. A gente continua no próximo vídeo desde aqui mesmo. Onde a gente parou, que é essa missão secundária. A gente faz essa missão secundária. E volta a fazer a missão principal no próximo vídeo. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um gostei no vídeo pra ajudar o canal. Tá passando agora e ainda não é inscrito. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Tudo de bom sempre pra vocês, galera. E que a força esteja com vocês. Até a próxima, galera. E não esquece de deixar um gostei no vídeo. Compartilhar com os amigos pra galerinha estar conhecendo o trabalho do canal. E conhecendo o jogo também, caso não conheça. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Fui.